Música Pinturas, mosaicos e muitas cores estão mudando os ares da estação Petrobras da Transurban Canoas. A revitalização do espaço foi entregue hoje aos usuários, mesclando melhorias na estrutura com o trabalho de artistas gaúchos. A área recebeu um mural com mais de 400 metros quadrados. Concebida e executada por grafiteiros, a obra usa a técnica de muralismo e mescla temas como as estações do ano, o futebol e representações da cultura gaúcha. A gente brinca que é uma capela cistina do grafite no Saguão e conhecemos o trabalho da Quinta Galáxia, que é um grupo, um coletivo de artistas que fazem esse tipo de obra e eles adoraram a ideia. O projeto também conta com mais de 60 painéis de mosaicos, que decoram pilares em toda a plataforma de embarque. As laterais e os espelhos das escadarias, confeccionadas por seis coletivos de artistas, as obras são inspiradas na fauna e na flora do estado. Todos eles foram feitos através de fotos bem feitas, registros bem feitos, às vezes pessoais, às vezes prestados por fotógrafos, que a gente conseguiu fazer um trabalhado de mosaico em cima, sobre essas composições realistas. Além das obras de arte, toda a estação recebeu reparos na estrutura e nova pintura, incluindo duas passarelas de acesso. Foram investidos R$ 886 mil no projeto, patrocinado pela Petrobras. É um investimento que você faz, uma revitalização que você vai estar proporcionando um serviço diferenciado para a população e, ao mesmo tempo, hoje, vendo aqui o resultado final do trabalho, realmente ficou uma galeria de arte a céu aberto. Uma solenidade com a presença de autoridades marcou a abertura oficial do novo espaço aos usuários da Transurbe. Dá uma repaginada aí, fica mais bonito, mais presencioso, né? Dá uma alegria, né? Sei lá, uma renovação, não é aquela mesmice de sempre, né? Eu, pessoalmente, gostei muito. Achei que deveria ter em todas. Essa revitalização e trazer a arte, através dos mosaicos, através do grafite, com esta beleza plástica, ela muda a relação do cidadão com a cidade. Eu acho que é um grande investimento que a Petrobras está fazendo, é uma grande parceira, nesses 45 anos, com a Refap, da cidade de Canoas, e uma grande parceria também com a Transurbe, que é uma empresa pública que orgulha todos nós gaúchos. Normalmente é o espaço de passagem, é o espaço do pouco interesse, não é? Agora as pessoas vão parar, para ver. E a Transurbe está em fase de pré-operação nas três novas estações, que estenderam a rede até o centro de Novo Hamburgo. Nessa fase de testes, as estações Industrial, FENAC e Novo Hamburgo operam do meio-dia às quatro da tarde e não há cobrança de tarifa. O serviço não funciona no final de semana. Pois é, e segundo o presidente da Transurbe, Humberto Casper, até sexta-feira, a empresa está monitorando o funcionamento dos equipamentos essenciais das vias, controles dos trens e alimentação de energia. Nós construímos uma subestação de energia especial para esse novo trecho, que pela primeira vez está sendo utilizada agora com a chegada até o Novo Hamburgo na plenitude, na sua totalidade, na sua capacidade máxima. Temos os aparelhos de mudança de via, são equipamentos essenciais e críticos de segurança. Nós temos, após a estação Novo Hamburgo, um AMV em X, um travessão em X, que é uma novidade na nossa tecnologia, permite manobrar nos dois sentidos o trem, o sistema de sinalização, todos esses equipamentos e sistemas estão sendo testados nessa pré-operação. A estimativa é de que a extensão até Novo Hamburgo aumente em 30 mil o número de passageiros diários da Transurbe. A data da inauguração oficial das estações, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, ainda não foi definida. E a mobilidade urbana é tema permanente na mídia. Problemas envolvendo o transporte público coletivo foram o estopim da série de manifestações que eclodiram em todo o Brasil em junho deste ano. Este também é o tema do programa Mobiliza dessa noite. Participam do debate os convidados Emílio Merino Domingues, arquiteto e consultor na área de transportes, Daniele Votto, gerente de relações estratégicas da Embarque Brasil, e Diogo Ferreira, arquiteto da Metroplan, responsável pelo plano de integração de transporte e mobilidade urbana. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, aqui pela TVE. O programa é reprisado no sábado, às 2h da tarde. A desinformação sobre o processo de regularização de áreas quilombolas tem sido geradora de conflitos na demarcação de terras. Por isso, o Conselho de Desenvolvimento do Estado debateu o tema hoje. O Rio Grande do Sul é o estado pioneiro a ter uma legislação sobre o assunto. Clédis faz parte de uma comunidade quilombola no município de Restinga Seca. Ela disse que foi ameaçada de morte durante a luta para regularizar a terra onde vivem 53 famílias. Agora, depois do processo de desintrusão e tal, até mesmo talvez pelo entendimento deles de que iam receber o valor legal pela terra e tudo, depois dessa reunião com o INCRA, as primeiras comunidades sofreram mais com esse desconhecimento por parte dos não quilombolas da situação em si. O Rio Grande do Sul tem 170 comunidades que se definem como quilombolas. Dessas, 84 solicitaram ao INCRA a posse efetiva das terras. O assunto foi debatido no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Tudo que o Estado puder ajudar com recursos humanos e materiais para que a gente consiga agilizar a titulação das comunidades, tudo vem a ajudar. Nesta terça-feira, o governador Tarso Genro e a comitiva gaúcha foram recebidos por líderes do governo chinês e do Comitê Central do Partido Comunista. O encontro tratou das possibilidades de cooperação, bem como a viabilidade de uma nova missão do Estado à China em 2014. O terceiro dia de agendas oficiais do governador Tarso Genro foi marcado por encontros com lideranças chinesas. Na abertura da COIFER, Reira Internacional de Investimentos da China, o governador teve breve conversa com o vice-primeiro-ministro chinês, Wang Yang. Muito honrado pela sua presença aqui e agradeço muito a recepção do seu governo. Ainda nesta terça-feira, o governador e a comitiva gaúcha foram recebidos pelo vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista. O encontro durou uma hora e tratou das possibilidades de cooperação, bem como a viabilidade de uma nova missão do Estado à China em 2014. Uma reunião importantíssima para dar sequência a esse trabalho de aproximação que está sendo feito pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, ficamos bastante satisfeitos com o fato de que o governador foi convidado a futuramente retornar e aprofundar a relação com algumas das províncias, mediadas, obviamente, pelo departamento. Os modelos transpostos mecanicamente não dão certo nem que sejam benignos para os respectivos do país. Nós temos que procurar o nosso próprio caminho. E a minha visão é que a primeira etapa desse caminho está cumprida. Nós somos um país que cresce apesar da diversidade mundial e estamos numa boa situação de emprego. Essa cooperação com países como a China, com a África do Sul, a organização do Mercosul, a relação do Mercosul com a União Europeia pode ser muito bom para o Brasil e praticamente benigno para o Rio Grande do Sul. A Banrisul Consórcio ficou em primeiro lugar entre as administradoras gaúchas na comercialização de cotas de consórcio de carros aqui no Estado. E a expectativa para o ano que vem também é de crescimento nas vendas. A Banrisul Consórcio completou 10 anos. A empresa tem cerca de 38 mil cotas comercializadas no mercado gaúcho e 1,4 bilhão de reais em crédito, o que representa 2% do lucro líquido do banco. Nós crescemos de 2012 para 2013, 30%. Nossa ideia é crescer no mínimo 15% até o ano que vem. Apenas para automóveis foram comercializadas 18 mil cotas de consórcios com um volume de crédito de 600 milhões de reais. Planejar faz parte do perfil de quem faz consórcio. O consórcio por si é um bem de futuro. Então ele é realmente direcionado para essas pessoas que realmente estão pensando em construir um patrimônio, estão encarando o consórcio como uma poupança com um objetivo definido. Veja a seguir. Departamento de Limpeza Urbana da capital ensina como transformar lixo em decoração natalina.